O bloco da série de redes sociais Amaral Júnior, no Lança Notícia, me encontra aqui na mesa do delegado Romulo Vasconcelos Operação feita no bairro São Francisco, o delegado é tirou de circulação, drogas e pessoas conduzidas para a delegacia nesse momento com apoio da Polícia Militar Com certeza a gente pediu apoio da Militar e hoje a gente conseguiu quebrar uma boca ali no bairro São Francisco, na rua Pedro Alves Cabral Esse elemento lá estava lá vendendo essa droga, a casa tem uma garagem, após a garagem tem um quarto, tem a janela e ele estava lá na bancada, na janela estava vendendo essa droga Tinha um usuário na porta, esse usuário saiu correndo para dentro da casa, nós fizemos acompanhamento tático dele E aí a gente abordou ele aqui, fomos para o quarto onde esse outro estava na mercância da droga E a droga estava toda lá, com dinheiro trocado, avanço de decisão, papel filme e essa droga aqui já lá, pronta para comercializar O elemento vai ser autuado em flagrante agora por tráfico de droga e o outro vai ser ouvido A Polícia Militar também ajudando a isso, pediu apoio? Na verdade a gente pediu apoio para o Tenente Coronel para mandar uma equipe lá, porque a gente estava só com um policial civil nesse momento E para conduzir mais um elemento e conduzir a moto também para a delegacia para a gente averiguar a procedência dessa moto Delegado, essa droga aqui, o que é essa droga aqui? Isso é maconha, maconha prensada, conhecida por alecrim, a gente vai pesar ela agora, mas acho que tem aproximadamente uns 300 gramas de maconha E esse dinheiro, né? Esse dinheiro trocado, estava lá na bancada, o dinheiro, a balança e a droga, né? Acho que esse dinheiro também é moeda, né? É, moeda e o papel filme É o típico tráfico de droga, né? A balança, a precisão, o papel filme e a droga para comercializar A sociedade participando, fazendo aí as denúncias e a Polícia Civil sempre em ação, né? Com certeza, a gente está aqui para combater o tráfico de droga, que o tráfico de droga é um crime que causa um transtorno na sociedade Porque tem várias pessoas viciadas, né? Aqui e isso traz uma angústia muito grande para os pais, né?